Como lidar com os pensamentos ansiosos? Quem aqui não tem o hábito de ficar muito preso, assim, muito tempo nos seus pensamentos? Pensando se vai conseguir fazer determinada tarefa, como que vai ser, ou pensando em como que foi tal coisa, ou da forma que poderia ter agido. Enfim, a nossa cabeça foi feita para pensar. Tal qual o coração é feito para bater, o pulmão é feito para respirar. Então os pensamentos, eles fazem parte da nossa vida. O problema é quando esses pensamentos são mais negativos, ou ansiosos e aversivos, né? E aí é comum que as pessoas tenham necessidade de tentar se livrar deles. Então, da mesma forma que não adianta eu chegar para o meu coração e falar vai, para de bater, porque eu não tenho controle sobre isso, nós também não conseguimos impedir a nossa mente de pensar. Os pensamentos, eles são como manifestações do nosso organismo, diante de determinadas contingências, né? Ou seja, situações. E por isso não adianta eu ficar brigando para não pensar, ou ficar tentando mudar, ou então ficar tentando controlá-los, porque isso não vai ser possível. Então o desafio aqui envolve o que eu faço, qual é o meu comportamento diante desses pensamentos. É isso que muda tudo. A maioria das pessoas tenta fugir de situações que podem aumentar o desconforto causado por esses pensamentos. E para entender isso, nós precisamos antes falar sobre o medo. Então o medo pode ser explicado como um conjunto de respostas das glândulas dos nossos músculos diante de algum objeto temido. Então eu tenho uma aceleração do coração, um pó suar frio, uma sensação de frio na barriga, boca seca, às vezes pode me dar aquele branco. No caso da ansiedade, as respostas fisiológicas do meu corpo são muito semelhantes à que a gente apresenta quando tem medo. Só que essas respostas acontecem na ausência do objeto temido. Enquanto no medo eu tenho algo ali, um leão que está me olhando, ali na ansiedade, pequenos estímulos, e aqui entra pensamento, lembrança, sentimento, eles já podem ser relacionados a estímulos aversivos, como situações, lugares ou pessoas. O avanço da tecnologia, ele é um exemplo bom disso. Ele faz com que as informações corram numa velocidade muito absurda, fazendo com que a gente vivencie tudo em tempo real, o que impacta a gente ainda mais e leva a gente a uma sensação de estar muito próximo do perigo. Assim, é natural que a gente comece a ter mais pensamentos ansiosos, mais pensamentos negativos. E é assim que então começa a desenvolver o que a gente chama de uma esquiva experiencial. O que é isso? A pessoa, ela vai se engajar em comportamentos de fuga e esquiva dessa experiência. Então, os indivíduos com padrões de ansiedade, eles tentam se esquivar, não só das situações que geralmente foram aversivas, mas também de outros eventos relacionados a elas. Mas, principalmente, eles tentam evitar aquela sensação de ansiedade em si. Se eu tento me esquivar, fugir das situações, será que isso funciona para mim? Tudo bem. Então, num primeiro momento, sim. Quando eu desisto de algum lugar, eu fico mais tranquilo. E aí a angústia, aquele sentimento dá uma diminuída. Então, tá. A curto prazo funcionou. Mas parcialmente. Porque você deixou, por exemplo, de ir no local onde você deveria, você deixou de encontrar amigos, você deixou de estar naquela festa. E a longo prazo? Você acha que funcionou? Então, assim, você acha que na próxima vez você vai ter mais coragem? Ou você vai ficar ainda mais inseguro e vai passar a evitar cada vez mais eventos parecidos como esse? É exatamente isso que acontece. Então, fugir não funciona. Nós precisamos dos mecanismos fisiológicos da ansiedade, né? Eles são importantes para a nossa sobrevivência. É graças a essas sensações que a gente consegue lotar ou fugir diante de um perigo, né? Então, não adianta a gente querer controlá-los. Quanto mais tentativa de controle eu faço, mais eles vão continuar. É uma tentativa que não é boa, ela é falha. A nossa mente, para vocês entenderem, ela não funciona por subtração. O nosso pensamento, ele funciona só por adição. Então, eu não consigo deletar informações que me trazem desconforto. Uma vez que eu vi, o meu cérebro vai olhar ainda mais para o negativo porque ele quer me preservar. Então, para vocês entenderem melhor, eu posso virar para vocês e falar assim, fechem os olhos e agora eu quero que vocês não pensem de forma alguma num bolo de chocolate quentinho, saindo do forno, ainda com aquela fumacinha, uma cobertura de chocolate derretida em cima, cheio de granulado. Vocês conseguiram não pensar? Se bobear, a gente consegue imaginar até o cheiro e o sabor do bolo. É impossível controlar os nossos pensamentos e sentimentos. Então, quanto mais eu busco controlar pensamento, controlar sentimento e falar, não vou pensar, mais eles se intensificam. Então, quanto mais eu faço esforço para não pensar em algo, mais o meu cérebro vai adicionar detalhes para que eu lembre daquilo. Então, a gente vai adicionando cada vez mais informações para a gente se preservar, só que os alertas para o nosso cérebro vão aumentando cada vez mais. Aceite as sensações e os pensamentos. Então, quando a gente experimenta lembranças, sensações desagradáveis que a gente já viveu, nós precisamos lembrar que, por pior que elas sejam, elas fazem parte da nossa história. E, infelizmente, não podem ser mudadas ou esquecidas. Mas nós podemos mudar, por exemplo, o impacto que elas causam na gente. Nós podemos mudar o comportamento que a gente apresenta quando as experienciamos. Então, lembre-se que as emoções, quando elas acontecem, elas vêm e vão. Elas não são permanentes. Por isso, veja a sua vida com coisas boas e ruins. Mas você é muito mais do que isso. Sendo assim, diante de um pensamento ansioso ou negativo, primeiro nós temos que aceitá-lo e reconhecê-lo. Identifique que você está com aquele pensamento ou sentimento, poxa, aquele pensamento chato apareceu aqui. E aceite que você não consegue mudar isso agora. Isso faz parte da vida, pensar faz parte da vida. E isso é uma reação do nosso corpo. Ter pensamentos e sensações ruins é importante para a gente também. Mas a gente tem que entender que nós não somos necessariamente o que pensamos. Então, assim, o nosso pensamento é igual o Google. Eu posso colocar qualquer bobagem ali, que o Google vai me dando um monte de pesquisa, né? Ele vai se ramificando. E por isso, o nosso pensamento, assim como o Google, não é nada confiável. Eu tenho que ver se é verdadeiro aquilo. Se aquela fonte é de confiança. Se aquilo procede mesmo o que está escrito. Então, o meu pensamento, ele não significa que ele é um presságio, um sexto sentido. Muitas pessoas deixam de fazer algo só por pensarem de forma negativa. Porque o pensamento ansioso, ele vai criar na minha mente sempre um cenário pior. Opa! Olha só, aquele pensamento negativo e pessimista está vindo na minha mente. Mas tudo bem. Só é um pensamento desagradável. É natural que eu apresente ele, porque eu vou numa situação onde eu vou me sentir fora da minha zona de segurança. Então, esse pensamento vai vir. Mas tá bom, eu não vou dar bola pra ele. Ele não é nada além de um pensamento. Não é esse sentido, não é presságio. É apenas um pensamento negativo. E por isso, muitas pessoas se prejudicam. O meu corpo, ele não consegue distinguir, né? Fazer uma diferença entre o que eu penso ou o que eu vivo. Então, o que é um perigo real, como, por exemplo, eu quase ser atropelada na rua, ou uma preocupação, uma preocupação de, de repente, eu passar uma vergonha na festa. Se eu deixar meu pensamento livre, leve e solto, ele, na maior parte das vezes, vai ser catastrófico. Ainda mais se eu sou ansioso. E aí, eu corro o risco de ficar sempre ruminando, de ficar preso num looping de pensamentos recorrentes sobre aquele tema. E esse pensamento ruminante, ele não é um pensamento lógico. Ele fica acontecendo na minha cabeça um milhão de vezes. Ele não é um pensamento que tem começo, meio e fim. E por isso, ele não resolve o meu problema. Eu não consigo chegar à conclusão nenhuma. Fica um caminho aberto na minha mente. E eu acho importante ainda acrescentar que, muitas vezes, a nossa atenção, ela acaba ficando voltada ou para pensamentos acerca do futuro ou do passado. E aí, a gente acaba ligando, sem perceber, o piloto automático para o presente, para as atividades do dia a dia, né? Elas acabam sendo realizadas com um certo distanciamento. Isso, por um lado, nos afasta de situações ruins, mas, por outro, também nos distancia de situações de prazer e satisfação. Se possível, tente assistir esse vídeo várias vezes, porque em cada momento é um vídeo com bastante dica. Então, às vezes, a gente não consegue absorver tudo na primeira vez que a gente vê. Se você tem alguma outra dica do que você faz e funciona para ajudar a controlar os seus pensamentos de ansiedade, coloque aqui nos comentários que você pode estar ajudando outras pessoas. Tchau, 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 tchau.